Se meu pai é Ogum, vencedor de demanda, quando vem de Aruanda é pra salvar filhos de Umbanda. Se meu pai é Ogum, vencedor de demanda, quando vem de Aruanda é pra salvar filhos de Umbanda. Ogum, Ogum, Ogum Iara, Ogum, Ogum Iara, salve os campos de batalha, salve a sereia do mar. Ogum, Ogum Iara, Ogum, Ogum Iara. Se meu pai é Ogum, vencedor de demanda, quando vem de Aruanda é pra salvar filhos de Umbanda. Se meu pai é Ogum, vencedor de demanda, quando vem de Aruanda é pra salvar filhos de Umbanda. Ogum, Ogum, Ogum Iara, Ogum, Ogum Iara, salve os campos de batalha, salve a sereia do mar. Ogum, Ogum Iara, Ogum, Ogum Iara. Ogum, Ogum Iara, salve os campos de batalha, salve os campos de batalha, salve os campos de batalha. Ogum Iara, salve os campos de batalha, salve os campos de batalha, salve os campos de batalha.